Fala gás, tranquilo que é gás, era com mais um vídeo e hoje eu quero finalizar né Finalizar não, mas eu quero lançar logo o tutorial da princesa Porque o que tem de gente perguntando, eu pensei que nem precisaria fazer do dela Mas o povo chorava, cai, por favor, me ensina a fazer princesinha Então tá aí ó, vamos lá, eu vou falar o básico do básico porque a princesa é o herói multifuncional Você pode usar ela de líder, que é a melhor opção Ou não, e ela funciona muito bem de qualquer jeito Ela é boa, PVP, PVE, PVA, PVS, PVU, PVX, tá ligado? Não importa qual PV seja, ela é boa velho, então vamos lá né, vamos lá A gente tem aqui, libertador a arma dela né Onde, mano, ela é libertador do inimigo velho, ela é libertador do inimigo com mais porrada ainda Você vê que a minha tá muito boa, mas o que você quer aqui nessa arma é o seguinte Velocidade de recarga pra a princesa líder tá Velocidade de recarga e habilidade de dano, legal A minha não tem tanta habilidade de dano, mas veio com a velocidade de recarga alta HP veio maximizado e o ataque também veio alto, aí eu deixei Você quer, mano, um status defensivo e ofensivo nela Ela é meio que o hour round né, como a gente chama um boneco que tem que ter tudo Ela não tem que ter só ataque, nem só defesa, ela tem que ter tudo pra ser boa Agora, assim, pra ser excelente, é pra ser boa né, só em ter velocidade de recarga aí e qualquer outra merda já tá funcionando Porque o que importa é que ela jogue a bomba a Genkidama no chão antes que morra Se ela fizer isso uma vez, a chance de você ganhar já cresceram, tipo, exponencialmente Vamos lá né, vamos falar agora do escudo dela né, como você builda Aí você tem duas opções, uma que eu falava muito cara e eu mudei de ideia né Eu falava do escudo da Elfaba, eu dizia, mano, o escudo da Elfaba é o melhor Porém, depois eu vi que a defesa do escudo da Elfaba é 140, velho E não, assim, vai subindo, mas tem uma grande diferença de defesa do escudo da Elfaba Apesar dos status ofensivos que ele dá Tipo, velocidade de recarga mais alta é o escudo Habilidade de dano junto a isso HP porcentagem legal também ter E ter um escudozinho de batalha, ele não é suficiente pra tancar o meta no Coliseu Que os caras vão acabar com essa princesa se ela não tiver muita defesa Antes que ela consiga ultar Então, por isso que eu prefiro o escudo do espelho, cara Que vem com muito mais defesa Claro né, ali era um escudo da Elfaba sem limite break e sem talpado né, velho E sabe se lá estava maximizado ou não a defesa dele, né, na hora de ver Mas o escudo da Elfaba não chega nesse nível aqui de defesa E esse aqui, ele também pega defesa porcentagem a mais HP porcentagem Ataque tipo luz, né, então ele é ofensivo E a velocidade de recarga 8% não é ruim, cara, é boa, tá ligado A habilidade de dano é 10% também, é muito bom O único problema do escudo é que ele quebra limite em ataque Se ele quebrasse limite em HP ou defesa seria melhor ainda Mas isso aqui não tira mérito nenhum Melhor escudo do jogo pra mim, tá ligado Qualquer herói tipo luz que use escudo pode usar esse escudo E é positivo Dá defesa, tem dano, velocidade de recarga Perfeito PVE, PVP, tá ligado, poliseu, tanto faz, é perfeito Vamos lá Ah, cara, e qual outro escudo eu uso aqui? Qual outro escudo eu uso? Você tem, como eu disse, o escudo da Elfaba é uma opção Você tem esse escudo aqui que foi muito usado durante muito tempo, tá ligado? Porque ele chega a dar velocidade de recarga alta Você pode usar esse escudinho aqui também Você também tem, eu acho que, cadê? Não Peraí Vai, tá bugado Pô, tinha outro também, eu não lembro qual era, velho Que tinha uns status legais que dava pra ser usado Mas eu não consigo nem lembrar qual é Então que se foda ele, né, velho? Acho que era esse? Não Mas tinha outro escudo aí que a galera rypava também botar Mas sinceramente só são dois aí que de fato tem valor, velho Pronto, esse aqui pode ser, mano, né Esse aqui pode ser, eu não acho ele tão ruim, não Ele tem status gerais bons e dá velocidade de recarga Ele é uma boa opção Eu queria dar uma opção boa marronzinha, laranjinha Essa corzinha aqui, bronze, né Então pra mim a melhor opção bronze com certeza é esse escudo aqui do espelho, né Escudo do espelho normal, que tem um bomberman aí no escudo É o melhor de todos pra uma pessoa humilde, né E deixa eu ver aqui E é isso aí mesmo Depois se você tiver pensando em botar um escudo verdinho nela Seja o escudo do espelho capitão, tá bom? Esse é o melhor E algumas pessoas vão querer dar o faba ainda, tá ligado? Que também é bom, mas não é ruim não, tá? É bom, velho Ele dá status ofensivos pra caramba O negócio é que ele perde muita defesa em questão de atributos gerais, velho Fica bem forte ofensivamente, mas perde muita defesa Aí você vê a redução de dano Que isso aqui só funciona em PvE, velho Se isso pegasse em Coliseu, essa redução de dano Esse escudo com certeza seria uma ótima opção Mas não pega, velho Isso aqui só funciona em PvE, não é? É isso que é dito Redução de dano não pega o Coliseu Então... E nem na arena Então você ter isso aqui bem alto em troca de defesa Que vai funcionar em qualquer estado do jogo É ruim É isso que eu acho, tá ligado? Essa é a minha teoria Prioriza esse escudo Depois vai pro bronze E depois se você quiser o faba, pode ir pra o faba, né? Isso depende Eu acho que se você tem o ogma no time Talvez você possa ir pro delfaba Já que a princesa vai ganhar um bônus aí porcentagem do ogma, né? No geral ela vai ter menos dureza Um e menos defesa que o ogma E, né? Vai... Mal, né? Agora vamos falar do acessório aí Que... É muito simples É princesa É acessório Você quer velocidade de recarga Defesa E o resto é lucro Então quais são os acessórios que dão velocidade de recarga e defesa? Obrigado? Vamos lá A gente tem quem? 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 Esse aqui Esse aqui é o mais famoso de todos Que é o relógio de bolsa de ouro Você, mano Você bota velocidade de recarga e que se foda, velho Aí ele ainda vem com habilidade de dano HP, defesa alta, base E um ataque e uma quebra de limite em HP E você quebra limite de itens assim Assim, pô Porque é bronze Bronze você vai ter vários e vários repetidos Agora o melhor pra mim disparado é o espelho brinco de fé Se você conseguir rodar bem ele, ó 12, 17 Mano, é muita coisa, pô Dá ataque, tem defesa alta Dá HP, dá defesa E quebra limite em defesa Que é a melhor quebra de limite do jogo Até então É essa aí Que você vai ganhar 7% a mais de defesa Lembrando 1% de defesa Vale melhor Mais do que 1% em HP Porque a defesa escala melhor Pra dureza do personagem Do que é o HP, tá? Então Defesa é o melhor status que você quer ter Pra um personagem sobreviver mais tempo Então De longe Esse é o melhor, né? Recomendo todo mundo a tentar Se você não quer Tem essa opção aqui Que é muito mais barata E fácil de adquirir E funciona tão bem quanto, tá ligado? É tão bem quanto funciona Você perde aí o dano que você vai ganhar Em tipo luz Perde um pouquinho Velocidade de recarga Mas em compensação, velho Você tá muito mais tranquilo Vai ter uns 4 desses No investimento que você teria Um completo desse Você tem uns 4 desses Sopado aí Pra botar aí vários personagens Acho que vale a pena também, né? Pensando por esse lado Mas é isso Eu não boto a princesa Com essas paradas de crítico aqui, não Porque quando eu jogo com ela Eu jogo pra ter a ultimate O mais rápido possível, tá ligado? E ter status defensivo Os bons Até porque pra mim Princesa é a rainha do Coliseu E um dos melhores heróis do PVP E ela é isso Não só porque ela Bate forte E tanca muito Mas porque Inclusive ela bate no chão Ela é melee Ela bate no chão Pega em 40% da área Distante do chão Que ela bateu Então ela é melee ranged, né, velho? Porque ela consegue É tipo a lean, velho Bate de BF também, né? Os personagens que guardam Até o size Que você bate de longe E pega mesmo que o cara Seja dando melee, né? Então Ela além disso tudo A coisa mais roubada dela É a ultimate Que é bugada Pega no mapa inteiro Se você diz Ah, você tomou Se você tomou Você diz É loucura, meu irmão É muito forte E derruba você de primeira Se você não tiver cuidado, né? E como no coliseu Ninguém controla A ultimate dela É a rainha do coliseu Né? Então fica aí A dica Você quer ter, tá ligado? Porra, meu mouse Tá com double click, velho! Hum, beleza Velocidade recarga 40% a minha tem Eu acho que é muito, tá ligado? É muito bom Você pode ter um 35% 36% aí Que tá ok demais, velho Aqui eu boto Essa motinha Se você usa Alguma coisa diferente Me diga Se a minha tivesse morrendo Não uso no coliseu Mas se a minha tivesse morrendo No coliseu Eu ia usar essa aqui Pra ganhar shield, tá ligado? E dá tempo dela ultar, né? Antes de morrer Porque se ela ult Ela se cura Pra ganhar escudo Que dá invulnerabilidade Muito roubado Mas é isso aí Acabou, né? O papo Aqui nas cartas Eu uso defesa e defesa Como eu disse É o que melhor escala Aí você vai falar Cai, mas a princesa Cura de acordo com o HP Mas não vale a pena Você botar o HP, velho Pra curar um pouquinho mais E morrer E não curar nada Porque morreu, tá ligado? Então é melhor jogar logo Duas defesas aqui Que garante muito mais seguro, velho Pra sua dureza Você pode fazer o teste Depois você mesmo Você bota duas cartas de defesa Depois uma defesa e um HP E depois duas de HP E você vai ver a diferença Que é grande, velho Não é pequena não Tá bom? Isso impacta mesmo no jogo É isso aí Esse foi o tutorial De como buildaram a princesa, velho Muita gente aí Tava buildando errado Me surpreendeu Porque eu pensei que Pô, ela é tão famosa no jogo Que todo mundo saberia, né? Como fazer Mas aparentemente Tinha umas dúvidas Eu acho até mais Dos jogadores novos Então tá aí E pra quem é da velha guarda No jogo E não sabia, né? Tinha confusão na hora de buildar Não tem mais, né? É só isso aí, pô Isso aqui é um segredo Dado a vocês, né? Gratuitamente Pelo grande Que ingressos, né? E se você gostou do vídeo Deixa o like Comenta, compartilha E é isso aí, né? Até o próximo Hoje mesmo Eu acho que eu lanço outro, tá? Eu acho Ah, caí as lives Cai, meu amigo Velho Se eu disser pra você Se eu disser pra você que eu tô puto hoje Eu comi um negócio, tá ligado? Que veio cheio de creme tease Eu nem gosto de creme tease É porque tava na promoção Aí eu disseram que não iam tirar Beleza, eu tiro Mano, era tanto Que eu fiquei puto Eu fiquei puto Eu sei Ficar puto Porque com comida no prato É fácil Mas meu irmão É foda, velho É... Rapaz, que viagem, mano Creme tease Qual o tesão que vocês tem com isso, hein, velho? Que coisa ruim Sem gosto Seco Molhado ao mesmo tempo Parece Chantilly Só que ruim Tá ligado? Creme tease É chantilly Só que ruim Não tem sentido, velho É... É foda Esse é um desabafo É isso aí Tamo junto Fique com Deus Mau, pau